Jovelo Nargazzo, a Jovelo Orde Querido reparto nosso, ante todos os egípcios Tensinho e terceiro acelho, ante todos os egípcios Absoluto? Seixo, Absoluto É o do menor que é azul É o do menor, essas Poxa tudo é, Fabiola? Basta tudo é, Fabiola? O governo tem que entrar aí, Fabio, cabra aí, senão não abre. Carinha, cabe em braço. Ela quer pegar teu pé, Fabiola, baixa. Carinha, cabe em braço. Carinha, cabe em braço. Vai, boia! Boia que vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Solta, cara! O que foi? Bateu? Bateu! A outra! Aê!